Olá, sétimo ano, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Ainda estamos vivendo a quarentena, então nossas aulas vão continuar sendo online. Eu e Tia Bianca preparamos uma aula para vocês, uma continuação do capítulo 5. Então, a gente vai terminar hoje o capítulo 5, tá? Eu vou iniciar e Tia Bianca vai finalizar essa aula. Então, vem comigo para você aprender. É o capítulo 5, Caracterização da Vegetação Brasileira. Antes de começar a nossa aula, eu sempre dou o meu bom dia, amadinhos, tá? Estou morrendo de saudade. Vamos torcer para que isso acabe logo, porque a gente está logo em sala de aula. Então, vamos começar agora a nossa aula com esse tipo de vegetação, que é chamado Campinarana. Ou seja, é algo que não está presente aqui no Sudeste. Por quê? Porque ela é típica da região amazônica. Significa falso campos, tá? E apresenta uma fisionomia que varia de campestre a aflorestada. Ou seja, como é que é o solo desse local? São solos arenosos e lixiviados. Estão, sempre estão encharcados, tá? De acordo com o IBGE, existem quatro tipos dessa formação. Quais são elas, né? Ela pode ser a Campinarana florestada, arborizada, arbustiva, gramíno-lenhosa. Aqui eu coloquei uma figura me mostrando para vocês como é que ela é típicamente, tá? Professora, qual outras que a gente vai ver? Nós vamos ver, então, as savanas. O que são as savanas? São zonas de transição entre bosques e prados. Elas são encontradas em diversos ecossistemas. Então, não somente aqui no Brasil, mas por outros locais. Então, nós vamos encontrar as savanas tropicais, as savanas temperadas, mediterrâneas, pantanosas e montanhosas. No Brasil, a gente estuda ela, né? E a gente percebe que ela é bem típica da região centro, né? Central do Brasil, né? Chamada de cerrado. Então, é uma vegetação xenóorfa, tá? Então, de acordo com o IBGE, aqui no Brasil, nós encontramos quatro tipos de vegetação dessa categoria. Quais são elas, né? A sabana florestada, arborizada, a parque e a gramíno-lenhosa. A gente vai diferenciar elas, vamos ver cada uma delas. Então, a primeira que a gente vai ver é a sabana florestada, conhecida como o cerradão. Por que a professora tem esse nome, o cerradão, né? Porque ela tem uma parede de floresta. As árvores formam um bosque bem mais fechado. Quais as espécies que nós vamos encontrar? Não são espécies que a gente consegue ver aqui no sudeste. É o pequi, a sucupira preta e o pau santo. Aqui eu coloquei o exemplo de uma delas, que é o pequi. Então, a gente percebe que ela tem um porte médio e que ela é uma planta muito bonita.